O último ingrediente que às vezes a pessoa tem dificuldade de entender é você ter ambição, ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído pela bomba atômica. Hoje o Japão está per capita entre os três melhores países do mundo. O que fez o Japão ser destruído em 1945 ser hoje uma potência mundial. Uma palavra, Kaizen, Kaizen, melhora contínua. Então a ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável. A ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Isso você vai passo a passo construindo.